Gente, cês sabem o que que não combina? Celular com bebida, ó, não combina jamais, viu? Se tiver bêbado, cê larga seu celular de lado, porque senão vai fazer besteira, viu? Simba! Chorei, 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 quase que o coração desmonta Bebi, bebi, bebi Agora chega, traz a conta, não, saideira, não Eu quero é sair dessa miséria, não insiste nem me dera, não Saideira, não Se eu continuar, fica ruim, não vou responder por mim Telefone quer pular na minha mão, meus dedos dizem sim Minha cabeça fala não, mas cê já sabe, né? Cê sabe, não combina, celular com bebida Real de coração, declaração, patula antiga Cê sabe, não combina, celular com bebida Quando não é amor, a gente me liga Cê sabe, não combina, celular com bebida Real de coração, declaração, patula antiga Cê sabe, não combina, celular com bebida Quando não é amor, a gente me liga Vou falar com celular com bebida, não combina, jamais Nunca Não, saideira não Eu quero é sair dessa miséria, não insiste nem me dera, não Saideira não Se eu continuar, fica ruim, não vou responder por mim Telefone quer pular na minha mão, meus dedos dizem sim Minha cabeça fala não, senão cê já sabe Cê sabe, não combina, celular com bebida Real de coração, declaração, patula antiga Cê sabe, não combina, celular com bebida Quando não é amor, a gente nem liga Se sabe, não combina